Meu Deus, que lindo! Gente, vem cá, vem cá! Olha que lindo! Ah, não! É lindo! Vem, vem pra gente! Vem pra cá! O Imposto de Renda de 2023 obriga trabalhadores com rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559 a declarar o tributo perante a Receita Federal. Inclusive, o órgão ainda não divulgou nenhuma instrução normativa com as regras fiscais desse ano. O prazo de envio da declaração e as novidades do programa costumam ser divulgados pelo órgão em fevereiro. A tabela usada para calcular os descontos do Imposto de Renda de 2023 em salários e aposentadorias também é a mesma válida do ano passado. A novidade fica por conta do novo limite de isenção. A incidência foi instigada pelo reajuste anual com salário mínimo de R$ 1.302. E com isso, quem recebe mais de R$ 1.903 deverá contribuir com a Receita Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto